Parece que o vento A saudade vem Chega e mostra quando a gente gosta Saída não tem Perdi as contas Que a gente se deixou e voltou Em cada reencontro se amando mais Mas na verdade é que o amor nos deixa sendo rivais E por que será Essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa? Por que será Essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa? Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que as noites se tornam mais brilhas longe de você E a danada da saudade vem